A condição básica para o conhecimento de si mesmo é o conhecimento e a superação da persona, a máscara entre o Ego e o mundo objetivo e entre o Ego e o mundo subjetivo. Trata-se de nos colocarmos perante um espelho que nos mostra com fidelidade a nossa figura. Nos faz ver aquele rosto que nunca, nunca mostramos ao mundo, justamente porque o cobrimos com a persona, a máscara do ator. Porém, o espelho está por trás da máscara e mostra o verdadeiro rosto. Ascende, ababai. Ascende, ababai. Ascende, ababai. Agora é bíblia, depois vazio. Ascende, ababai. Podemos tudo e nada. Nada em tudo. Tudo em nada. Apaga, acende. Ascende, ababai. Ascende, ababai. Ascende, ababai. Ascende, ababai. Estourar essa brechinha, galera! Janelas do meu quarto, do meu quarto, de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Daís para o mistério de uma rua, cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e do ser, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil e os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rudo de trabalho e o coração está seco. E as mãos tecem.